você confere as blusas sociais em tecido plano muito lindo muito topo adquira agora a partir de 10 peças manda uma mensagem pra mim pelo whatsapp está na descrição que eu te mando as fotografias ok pode vender fabricamos o ano inteiro blusas sociais manga longa fica aqui aguardando o seu pedido de amizade png verifique não existe época ruim para moda evangélica você confere agora as blusas sociais em tecido plano com detalhes de bordados manga longa muito topo várias cores vários modelos você pode estar adquirindo agora a partir de 10 peças mande uma mensagem pra mim pelo zap eu mando pra você as fotografias ok tenha certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade direto do pólo industrial da moda em fortaleza envio pelos correios sedex opaco fica aqui aguardando seu convite